Informação também do plantão da Delegacia de Polícia, as redes sociais também ganharam destaque com essa informação, várias informações circulando aí nas redes sociais sobre o que aconteceu com o irmão do vereador Bero do Jardim Aeroporto. E até o momento nós não sabemos o que realmente aconteceu. Mas a informação que nós recebemos é que o Antônio, não é isso, produção, o nome dele? É Antônio Caetano, de 48 anos, ele é irmão do vereador Bero do Jardim Aeroporto. E ele, o Antônio Caetano, ele foi baleado com quatro tiros, olha só, hein? Ele foi baleado por quatro tiros na tarde desse último sábado, dia 21, isso por volta das 4 horas da tarde, lá no bairro Jardim Aeroporto. A vítima foi levada para o hospital Nayau de Souza em estado grave. Essa informação que nós temos é que ele ainda está, não é isso, produção? Ainda encontra-se em estado grave. Segundo a polícia militar, um dos tiros atingiu a cabeça que transfixou. Olha só, hein? Nossa, que coisa. E os outros, acertar os outros tiros, acertaram o tórax, uma das pernas e também na mão. Ainda, segundo informações, repassada aqui para a nossa redação, de acordo com a polícia, os suspeitos do crime estavam em um veículo Golfo Branco. Informação dada pela vítima também. E outra informação é de que os bandidos fugiram aí tomando destino ignorado. Até o momento não se sabe o que motivou aí, não se sabe ainda a autoria ou o que motivou esse crime. Que coisa, hein? A informação que foi repassada para a nossa redação é que a polícia civil já está investigando esse caso. Mas está aí, outra informação também repassada aqui na nossa redação é que o Antônio Carlos, ele deu entrada no hospital Noia Alves de Souza em estado grave. Que coisa, hein? Está aí para você a informação que ganhou notariedade também nesse final de semana e mais precisamente também nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho